Meu nome é Paulo Derencio, eu sou pesquisador na International Budget Partnership. A gente está aqui hoje para apresentar um trabalho que a gente faz a cada dois anos, que é a produção e disseminação de um índice sobre o orçamento aberto. O Brasil nesse índice se coloca bastante bem, tem vindo a melhorar o seu desempenho. Hoje em dia ele está em sexto lugar no mundo, entre os 102 países que a gente cobre. E graças à experiência que o Brasil tem e às medidas que o governo brasileiro tem tomado para cada vez mais disponibilizar dados fiscais e orçamentários ao público em geral. Através da Secretaria de Orçamento Federal, através da Controladoria Geral da União, que tem um portal da transparência que é muito bem preparado em relação à divulgação de dados orçamentários e não só. O papel do IBP, em conjunto com o INESC aqui em Brasília, que é a nossa organização parceira, é de divulgar essa informação sobre o que acontece no Brasil, como o que o Brasil faz se compara com outros países e apresentar recomendações ao governo brasileiro para melhorar ainda mais as suas práticas. Hoje a gente conversou sobre vários pontos, sobre, por exemplo, como melhorar as ligações que existem entre plano plurianual e orçamento anual, como o governo brasileiro pode abrir mais canais de participação para os cidadãos para que eles se envolvam de uma forma mais direta no orçamento público. Ao mesmo tempo a gente aprende também no governo brasileiro, que tem um portal da transparência, como eu disse, muito bem feito, que é um exemplo muitas vezes citado a nível internacional, mas também iniciativas que, por exemplo, a Secretaria de Orçamento Federal tem em relação à educação à distância, em relação a outras iniciativas ligadas a tornar o orçamento público um instrumento que os cidadãos conheçam de uma forma melhor, que entendam de uma forma melhor e que cada vez mais eles possam se engajar. Nesse sentido a gente usa o exemplo brasileiro para levar esse tipo de prática para outros países também. Obrigado. Obrigado.